Deixo tudo assim, não me importo em ver A idade em mim, ouço o que convém Eu gosto é do gasto, cheio de incômodo E ela tem razão quando vem dizer que eu preciso sim De todo cuidado E se eu fosse o primeiro a voltar Pra mudar o que eu fiz Que então agora eu seria Ah, tanto faz E o que não foi, não é Eu sei que ainda vou voltar Mas eu quem será? Deixo tudo assim, não me acanho em ver A idade em mim, digo o que condiz Eu gosto é do estrago Sei do escândalo E ela tem razão quando vem dizer que eu não sei medir Nem tempo e nem medo E se eu for o primeiro a prever E poder desistir do que for dar errado Ah, se não sou eu Quem mais vai decidir O que é bom pra mim Dispenso a previsão Ah, se o que eu sou é Também Eu escolhi ser Aceito a condição E se eu for o primeiro a previsão E se eu for o primeiro a previsão Tuins do escândalo Teletoxe a condição E se eu for o primeiro a previsão Obrigado.